Like, se inscreve e simbora. Introduçãozinha rápida aqui, mano, só pra divulgar uma parada, qualquer coisa, pula, tá tranquilo. Mano, tá ligado isso daqui, mano? Batata cilíndrica, né, mano? Da Elman Chips, que é superior em tudo, muito boa, muito maravilhosa, 5 pão perlhão. Daí eu vi o pote da Pringles, que é tipo o bagulho mais famoso que existe. Não pode ser ruim, né, mano? Afinal, o bagulho é menor, é mais caro, tá ligado? A batata é menor, não faz sentido. Paguei muito mais caro, tudo bem. É muito ruim, é uma bosta, mano. É horrível. Tipo, nem se compara com a divindade aqui. É muito melhor, tá ligado? É superior em tudo. Por que que isso aqui vem menos e é mais caro? Esse... Se fuder, velho, muito paia. Se um dia eu for patrocinado pela Pringles, avisa que eu apago isso aqui, mano. Tá ligado? Isso não aconteceu, isso não aconteceu. É sério, simbora. Vamos embora ver mais um videozinho aqui do meu mano Lucas na quinta marcha. Do Flash Beats. A verdadeira quinta marcha. Medo, mano. Bora ver, bora ver. Valeu. A espada Standard. É so voting. Ele é gerda? Eu sou uma espada assim. Boa! Oh Cara, ali Mano, o da hora de ver uns rap do Flash Beats é que do nada É tipo uma frase assim, aleatória Que ele fala rapidaço, foda-se Muito bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foda, foda, foda Maldito Mingo Maldito Mando Foda Esse é um Isso Foda Foda 4 Foda 4 O bom de meia pica, mano Só que o... Caralho, eu tinha... Mano, o True, eu tinha esquecido do Tank Man, mano Que foda O Tank Man é o melhor Não é o jeito, não é o jeito Olha o meu querido Uma baleia do nada Foda Foda, ficou muito foda É agora, vem essa Mano, caralho Nossa, mano, essa parte tá muito boa Muita merda Muita merda Foda Caralho Muito bom, muito bom Não, essa parte foi do caralho Foi muito foda Foi muito foda Mano, calma aí que agora Mano, acho que eu percebi um bagulho muito pica Foi editado pelo Kai, né? Porra, mano Não, não, não Bravo, tá? Bravo Editado não, legendado, no Kai Cara, é bom o detalhezinho, cara é bom, cara é bom Cara, de todas as músicas Essa é a melhor parte 5 que teve Tipo, do Luffy na Gear 5, tá ligado? É de todas o melhor rap do Luffy na Gear 5 Sem dúvida nenhuma Impecável, mano De todos os rap que eu já ouvi do Luffy na Gear 5 Essa aqui é a melhor Mas teve a do Bazara A do Marquinhos Eu sei, mano Teve um monte de boas Mas essa aqui pra mim é a minha favorita, mano Foi muito bom Esse Luffy quinta marcha Vai se fuder, mano Foi absurdo de bom Puta merda Mano, eu vou dar um... Nossa, não, não, não Já foi muito semana Já foi muito Não vou falar que eu já dei demais Porque já me zoaram Os caras não perdem uma Eu estou na quinta série É foda Não posso falar nada Que os caras já mandam lá ele Complicado, mano Complicado a minha situação Meu povo Se gostaram, mano Deixa o like Se serve, ajuda pra caramba Não me odeie Pringles E é isso aí, mano Tchau Puta que pariu, mano Que hora é que a Lota Eu vou pra casa do cacete, velho É foda Tchau 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 Tchau